É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar E sonhar É como o sol de verão queimando no peito Nasce um novo desejo em meu coração É uma nova canção rolando no vento Sinto a magia do amor na palma da mão É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar É verão, bom sinal, já é tempo De abrir o coração e sonhar E sonhar E sonhar Barana, 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 barana Barana, 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 barana